Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Olá, André, meu nome é tal. Venho por meio de desespero, por ajuda. Psicólogo não está adiantando. Há um ano e sete meses me envolvi com um cara casado. Por isso, bem, se envolve com gente casada dá merda mesmo. E era tudo muito bom. Momentos de amor, carinho, dedicação, principalmente da parte dele. Trabalhamos juntos na mesma empresa, eu na recepção e ele na produção. Todos sabiam que o casamento dele era ruim, pois a esposa o traía e ele era o único que não sabia. Enquanto isso, ele me mandava mensagens o dia todo, só para dizer que me amava. Bom dia, boa tarde, boa noite, era ótimo. Ah, tá. A esposa o traía, mas ele também traía, né? Ah, ele traía porque ela traía. Você acabou de falar que ele não sabia, que ele era o único que não sabia. Ele traía porque queria trair também, bem. Até que um dia, a esposa pegou uma mensagem minha para ele, aí virou um inferno. A vida dele, virou um inferno a vida dele. Até que depois de nove meses, a gente, juntos, ele resolve sair de casa. Aí a minha vida virou um inferno. Tenho 37 anos e ele 29. Ele mudou da água para o vinho. Se distanciou, nunca quis nada sério com ele. Nunca quis nada sério com ele. Ah, você nunca quis nada sério com ele. Nunca quis que ele saísse de casa. Foi uma decisão dele. Mas aí ele começou a faltar com respeito, começou a beijar por aí e depois me queria. Dizia que eu era dele, ia ser para sempre dele. E eu disse, não, assim eu não quero. Ficamos três meses sem se falar. Acho melhor assim. Dói menos, pois não consigo ser amiga dele nem de trabalho. Até que depois de três meses, ele foi se chegando, se chegando e pediu para que a gente não ficasse daquele jeito. Depois de tudo que nós vivemos, ele não queria que fosse assim. Aí pronto, lascou. Eu gosto demais dele. Voltamos a nos encontrar. Fazíamos amor, ele dizia que o que a gente tinha, ele não teria com mais ninguém. Ele só confiava em mim. Mas fiquei neurótica, paranoica, sei lá, obcecada. Tudo que ele curtia no Face, eu achava que tinha coisa. Até que eu soube, vi fotos postadas no Face que ele tinha ido para a farra num sítio com piscina, bebidas, e eu soube que ele beijou outra pessoa. Fiquei para morrer. É conveniente para ele sair, beber, beijar e saber que tem alguém ali que vai para a cama com ele. Quando ele estala os dedos, que chora por ele, que se ajoelha por ele, se ajoelha. Eu, hein? Pois já fiz de tudo para reconquistá-lo e não consigo. Já dei presentes, perfumes, já fiz surpresas em motéis lindos para a gente passar a noite num clima maravilhoso. Ele é palmeirense. Ele é palmeirense. Eu dei uma bandeira linda para ele e nada. Ele se fechou. Nem a bandeira do Palmeiras, bem. Nem a bandeira do Palmeiras fez ele voltar para você, para você, gata. Dá um porquinho. Até que ele me disse que não pode prometer nada para mim, que não conseguia ser aquele homem de antes. Podia ser que ele voltasse, mas por enquanto ele estava blindado. Estou blindado? Estou blindado. Eu estou sendo galinha, bem. Estou blindado. Ai, que nome bonito para falar que eu estou na putaria. Estou blindado. Só que isso eu tinha perguntado para ele na quinta-feira por telefone. Disse que eu queria um namorado. Que se fosse para ele viver na putaria, hum, isso, né? Destrinchou o que é estar blindado, né? Que ele me deixasse, que eu ia respeitar a decisão dele. Ficamos cinquenta e dois minutos no telefone e ele não me deu essa resposta. Disse que a gente ia se encontrar e que a gente ia conversar no sábado. Beleza, marcamos de nos encontrar no sábado às vinte horas. Parecia que nunca o dia ia acabar. Fui de moto, andei dezessete quilômetros sozinha à noite. Quando ele chegou no quarto, ele já foi logo me beijando, me pegando no ponto fraco. Logo cedi, mas não perdi o foco. Pressionei minha resposta e com muita luta ele me deu. Não adiantava ele prometer e fazer sacanagem comigo. Aí eu surtei. Ele podia ter me falado por telefone, pelo WhatsApp. Eu perguntei tanto e ele me fez andar aquilo tudo, me usou pra poder me dizer que não. Lógico, bem, ele achou que você ia, né? Ai, ficar toda molinha, feito uma gelatina. Você entendeu? Com as carícias e com o sexo que ele te proporciona. E que você ia esquecer, parar com essa cobrança. Ai, chega, deixa. Chamei ele de cafajeste, perguntei se ele ia gostar que algum homem fizesse o que ele fez comigo com a filha dele. Pedi pra ele me deixar em paz, que ele mereceu mesmo ser corno. É. Aí já baixa o nível, né, bem? Aí é aquela hora que baixa o nível, né? Você mereceu mesmo ser corno? Aí já é o recalque, né? E ele quieto, braços cruzados, calado. Pedi pra ele esquecer da minha existência. Aí ele me pediu desculpa e eu não aceitei. Ele disse que pensou que quando eu chegasse lá, eu ia deixar pra lá essa história. Ah, não falei? Não falei? Deixa quieto, esquece isso aí. E íamos dar continuidade à história. André, por favor, me ajuda. Será que ele ainda vem atrás de mim? Ai, bem. Sério. Será que ele ainda vem atrás de mim? Claro que ele vem, gata. Ele quer a sua shibiu de ouro. Então fica tranquila que ele vem atrás. Se é essa a sua preocupação, fica tranquila, gata, que ele vem, tá? E sabe por que ele vem? Eu vou te dizer o pior. Sabe por que que ele vem? Não é só porque ele tá afim da sua shibiu de ouro. É porque ele sabe que você aceita. É por isso que ele continua vindo. Você diz, você chama de cafajeste, fala que ele meceu secorno, dá escândalo, dá barraco, grita, chora, rola no chão, você entendeu? Pra depois fazer o quê? Voltar e dar pra ele de novo. Ah, não vou ficar falando em média, não. Vamos falar o português aqui, rasgado? Faz tudo isso, tudo isso, e ele vem atrás por quê? Porque ele quer sua shibiu e porque ele sabe que você vai dar pra ele de novo, bem. Então, você me conta tudo isso, pra depois perguntar, será que ele ainda vem atrás de mim? Ah, mulher, por favor, né? Como devo me comportar diante dele, pois trabalhamos no mesmo local, dificulta muito esquecimento. Não dificulta, não. Não dificulta. Pelo contrário, tá? Toda vez que eu pego e visualizo ele, eu me lembro de tudo o que ele fez, que ele não quer nada com nada. Bem, ele tava com a mulher, tava casado, aí tava tudo bem, né? Por quê? Porque enquanto ele continua casado, você é amante. Então, quer dizer, você não tem que reclamar de nada, você não tem que exigir nada, ele é casado. Aí, ele termina com a esposa e ele assume você? Aqui que ele assume você. O que ele faz? Ele vai curtir bem. Por isso que eu digo, gente, toma cuidado. Porque quando a pessoa desenvolve um padrão comportamental em relação a nós, dificilmente ela muda. No padrão comportamental dele, você é amante. Você é aquela que ele vai pra cama, só. Que é o que tá acontecendo agora. Ele tá solteiro, mas ele trata você só como sexo, igual ele tratava você quando você era amante. Só como sexo. Enquanto a gente não entende isso, que as pessoas desenvolvem um padrão comportamental com a gente. Enquanto nós não entendermos isso, nossa vida vai continuar rodando, rodando e ficando no mesmo lugar. O dia que a gente entende, a gente para, fala o que e eu vou continuar esperando o que? Que essa pessoa mude, que essa pessoa não vai, ela vai continuar me tratando desse jeito, vai continuar me enxergando dessa forma. Então, quem tem que mudar, sou eu. Quem tem que se afastar, sou eu. Sou eu que me afasto. Ao invés de ficar querendo, ai, será que ele vai se afastar? Falei pra ele nunca mais me procurar. Não, sou eu. Ele pode vir me procurar, mas eu que não vou querer mais. Só que não é o caso aqui, né, bem? Porque a própria pergunta foi, será que ele ainda vai vir atrás de mim? Que pena. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E aí 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 E aí